Fácil, o personagem mais roubado lançado no jogo até agora. Limpa seus debuffs, os buffs do inimigo, quase não toma debuff, cura fora do turno e, mais importante de tudo, praticamente não usa ponto de perícia. Bem-vindos ao Gashahel, eu sou o Sage e eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Começando com os dois pés no peito, o valor de invocação do Luosha é absurdo. Ele vai fazer muita diferença na sua conta, então se a dúvida é se vale ou não a pena invocar nele, vale. Pode ir, confia. Agora, pro motivo, vamos explicar como o Luosha funciona. Diferente dos outros healers, a Natasha e a Bailu, o Luosha tem um burst ofensivo que causa dano nos inimigos e remove um buff. Quando você tá jogando com um healer, normalmente você quer usar o ultimate dele pra curar e evita usar a habilidade, ela servindo muito mais como um botão de desespero, enquanto o ultimate ele é mais tá pronto, você já manda, porque assim você consegue guardar os pontos de habilidade e usar pros seus DPS, enquanto o ultimate mesmo quer a cura. Nesse quesito, o Luosha é completamente diferente dos outros healers, já que o burst dele bate, e não dá pra mandar ele assim que enche também. Ele pode ser sim um botão de desespero pra ajudar você a curar. A mecânica do personagem envolve flores do abismo. Perto da barra de vida dele, você vai ver um 0 barra 2, esses stacks aqui são as flores do abismo. Ao juntar duas, ele aplica um campo. Ênfase extremamente importante aqui, que o campo só se chama campo mesmo, ele não tem nenhum nome chique, é só campo. Enfim, ao botar o campo, toda vez que um inimigo for atacado por um aliado, esse aliado vai se curar. Esse campo dura dois turnos do Luosha, quando ele é colocado, e não o suficiente, a sua segunda habilidade bônus faz com que quando um aliado atacar, todos os outros também recebam uma cura, que é um pouco menos da metade do que quem tá batendo. Basicamente, quando alguém bater no inimigo, todo mundo vai se curar, quem bateu bastante e o resto da galera um pouquinho. E essa mecânica aqui é um puta diferencial do Luosha. O motivo disso sendo que o seu time vai ficar sempre de vida cheia, isso aqui não é um estagero. O inimigo vai te bater, e até você bater de volta com todos o seu time, vai ser uma cura forte do personagem que tá batendo, e mais três curas pequenas indo no resto do time inteiro, assumindo que todo mundo esteja batendo com um golpe normal. Normalmente só isso já vai encher sim a vida do seu time todo. Mas, pode ser bem mais do que isso. Se você tem uma Sushang ou uma Sele, elas podem ter turnos extras e bater mais de uma vez. Se você tá com as ultimates prontas, elas também vão ativar cura. E se você tá levando uma Rime com um Jin Wan, uma Herta, qualquer personagem que tenha um ataque extra, essa cura também vai ativar no ataque extra. Enquanto você estiver batendo, você vai se curar sem precisar gastar ponto de skill nem nada. Ah, então ele é um healer bom pra quem tem muita velocidade. Pra uma Clara, por exemplo, que normalmente a gente vai rodar com ela bem lentinha, com pouca velocidade, e só vai ficar apanhando, ele não vai ajudar tanto. Então, não. Todos os counters da Clara vão curar ela também enquanto tiver o campo ativo. E ainda mais importante do que isso, quando um aliado fica com menos de 50% da vida, o Luosha vai ativar a perícia dele sem gastar ponto de perícia e vai curar esse aliado. Isso rolando uma vez a cada dois turnos do Luosha. Ele consegue mandar a skill sem gastar ponto de perícia, e muito provavelmente só nessa perícia ele já vai encher a vida do aliado. Esse uso gratuito da skill é extremamente importante pra ele, porque o Luosha precisa disso pra ativar o campo. São necessários dois pontos de flores do abismo, e ele só ganha ponto usando a skill e o ultimate. Ah, então é papinho isso de não usar ponto de perícia. Não, porque ele ativa a skill sozinho quando alguém apanha. Nisso as coisas ficam um pouco complexas de tirar todo o proveito dele, mas eu explico. Às vezes você já quer botar o campo logo, então fica melhor você realmente usar a skill do Luosha, começar com ele mandando uma skill, mesmo sem necessidade, só pra forçar ele a deixar o campo ativo. E muitas vezes o campo dele vai estar ativo, e com o campo ativo ele vai carregar o burst. Aí é melhor você usar o burst depois do campo desaparecer pra aproveitar desse stack. Uma coisa que vai acontecer, principalmente se você deixar no automático, é depois do Luosha bater, enquanto ainda tá com o campo ativo, ele vai encher o burst. Espera o turno do Luosha passar. Espera começar o turno do próximo personagem. Porque se você mandar, mesmo que assim que acabasse o turno dele, o campo fosse desaparecer, se você mandar o burst antes do campo dele desaparecer, você não ganha esse pontinho a mais. Você vai ficar 0 barra 2 e vai ter meio que desperdiçado o burst. Então isso é um detalhe bem importante na hora de você decidir quando você vai usar o burst dele. Você não pode mandar toda hora. É bom você mandar quando o campo não tá ativo. E com tudo isso que eu falei, ele até pode parecer um pouco complexo, porque são muitas curas diferentes, tem stack, mas tudo isso acontece passivamente. Você focando na luta, aí de repente alguém vai bater no seu personagem, o Luosha vai curar o seu personagem, deixar ele de vida cheia automaticamente, vai ganhar energia por isso, já vai poder usar o burst, você manda, o seu time inteiro vai se curar sem ter que você fazer nada, porque a galera vai começar a bater e se curar. Então, apesar de serem vários sistemas, quase tudo acontece automático, então você não tem que pensar tanto assim. Indo para as habilidades bônus, aquelas que desbloqueiam com as ascensões do personagem, a primeira, ao usar a perícia em um aliado, ele remove uma penalidade, isso incluindo quando ele usa fora do turno dele, quando alguém cai para menos 50% da vida e ele cura automático. Direto vocês vão ver um inimigo batendo no seu personagem, congelando ele, aprisionando, às vezes aplicando um dote que iria matar ele no próximo turno, mas o Luosha vai chegar, vai mandar uma cura, encher a vida do seu personagem e tirar a penalidade dele, e isso é bem, bem absurdo. E a sua última passiva dá 70% de resistência a penalidades de controle negativo, o que significa que ele tem 70% de resistência a tomar stun, congelamento, qualquer coisa que vá controlar ele, digamos assim. Isso não é equivalente a 70% de resistência a efeito, é outra coisa, não é a mesma coisa, porque resistência a efeito ainda vai te ajudar com queimadura, sangramento, todos os debuffs do jogo, o que ele tem é só para stun, congelamento, aprisionamento, coisas que realmente controlariam o turno dele, mas esses debuffs normais dele, ele não vai ter resistência. Ainda assim, controle negativo é o que seria a maior fraqueza do personagem, porque se ele fosse focado pelo inimigo, se ele fosse stunado, ele não conseguiria se curar 50% e tirar o stun, e também não conseguiria colocar o campo. Então, essa passiva comba perfeitamente para deixar ele sempre disponível para conseguir curar os seus personagens. Outro ponto problemático, digamos assim, do Luosha, é o fato dele ser buildado com ataque. Sim, as curas dele escalam com ataque e não vida, o que é maravilhoso para você conseguir causar ainda mais dano, ajudar o resto do time, mas é péssimo porque a sobrevivência do seu grupo vai morrer em dois tapas se ele for focado, aí essa passiva dele não tomar controle negativo ajuda bastante. E, já que a gente está falando da build que ele usa ataque, vamos falar das melhores formas de buildar o Luosha. Começando pelos status recomendados, é discutível a velocidade dele. Você pode dizer que um Luosha mais lento vai demorar mais para tirar o campo dele. Eu prefiro vê-lo como um gerador de ponto de perícia, já que você não vai usar a skill dele normalmente, vai bater com o normal, então você vai gerar pontos para os seus outros personagens conseguirem usar a skill. Nesse caso, mais velocidade eu acho excelente. Pelo menos 121, mas se possível até 134, para ele conseguir ter mais ações. Se você não sabe por que desses valores em específico, o guia de velocidade está aqui na descrição. Recarga eu acho obrigatório usar na corrente, o burst é obrigatório para você conseguir colocar o campo dele sem precisar gastar ponto de skill, sem contar que ele ainda consegue quebrar umas barras, já que o burst dele bate. Como a cura dele aumenta com o ataque também, a minha recomendação mínima é pelo menos uns 1700 de ataque, acima de 2000 é mais interessante, mas esse valor pode dar uma boa variada dependendo de como você está buildando ele. Outros status como taxa de acerto de efeito, chance e dano crítico, eu não acho relevante dar um valor, porque depende muito de sub-status, e não é algo que vocês vão precisar se preocupar com esse personagem. Em ordem para os equipamentos, chapéu com vida e luva com ataque, peito com ataque, eu estou usando o bônus de cura agora, como vocês estão vendo na minha build aí no vídeo, mas não está otimizado, eu só estou botando o bônus de cura, porque eu não tenho nada de bom para ele, ele está completamente cagado, mas aí eu boto o bônus de cura para dar aquele gás na cura, já que o resto dos equipamentos dele estão horrorosos. Com ele buildado bonitinho, a cura já vai ser o suficiente, só de você colocar ataque, não vai ter necessidade nenhuma de você pegar um bônus de cura, e aí o ataque vai ajudar mais no dano, sem parar de ajudar na cura, e vai ser melhor no geral para o personagem. Como ele não aplica nenhum debuff, não precisa de acertos de efeito, e o crítico eu diria só se você sentir que ele já está curando demais, o que é bem capaz de acontecer, e caso você queira que ele bata um pouquinho mais. Mas até você chegar nesse ponto, minha segunda recomendação vai ser a capa de cura, deixa o healer curando primeiro, se ele estiver curando o suficiente, se ele estiver curando demais, aí você otimiza o dano dele. Botinha é velocidade, dá para rodar ataque também, mas eu prefiro bem mais ele gerando pontos de perícia para o resto do time, e se você rodar ataque aqui, beleza, suas curas vão ser mais fortes, você vai conseguir bater mais, mas a cura dele sem gastar o turno, ela tem dois turnos de cooldown, então é melhor você botar velocidade para deixar essa cura disponível mais vezes. Orbe eu gosto de mais ataque, dá para botar dano imaginário, de novo você vai sacrificar a cura para aumentar o dano dele, vale o teste, mas vê primeiro se você tem cura suficiente antes de fazer essas loucuras. E corrente, energia ou ataque? Provavelmente vai ser ataque, porque corrente de energia não existe nesse jogo, que é disparado o drop mais raro, mas energia é muito melhor para ele. Sobre cones, os básicos de healer, que Procó e o da Natasha são os melhores. Eu prefiro a energia para o time do que Procó, mas a recarga da Natasha é muito boa, principalmente se você tiver várias cópias do cone. O cone dele, o 4 estrelas, o que tem a cara dele, não é grandes coisas, porque a passiva de resistência e efeito não dá realmente resistência e efeito. Então, se você lê as passivas dele, você pensa que o negócio vai combar, ele não comba. Apesar do funcionamento ser parecido, a passiva dele, da última ascensão, do 70x80, da ascensão 6, não conta como resistência de efeito, então não vai combar. Mas como ele já tem essa passiva, meio que você não faz tanta questão de resistência e efeito nele. De conjuntos, de novo, melhor o do Cowboy. Sim, a realidade é algo triste e difícil de aceitar, mas esse aqui do Cowboy, essa velocidade a mais, e no caso dele, principalmente o ataque, é um excelente status. Inclusive, eu diria que o Luox é um dos melhores personagens, um dos personagens que usa melhor esse conjunto aqui do Cowboy. Você pode sim botar o conjunto de healer nele, mas muito provavelmente vai ser um exagero. Ou até usar duas partes de cada um desses daqui, e até duas partes do imaginário, só pra você conseguir tirar o proveito de algum buff de dano. No segundo conjunto, vão lá, que é uma ótima opção, pra ele já gerar mais pontos e ter ainda mais recarga, mas os dois conjuntos do mundo 3 são excelentes, aumentando o ataque dele muito, ou aumentando o ataque do time todo. Rastros, vocês vão upar primeiro o talento ou a perícia, eu considero os dois extremamente importantes, então eu uparia juntos. Depois disso, o supremo, e por último, o ataque base. Anotações importantes aqui. Eu recomendo buildar ele como healer, com bastante ataque, mas isso só pra você se sentir confortável com as curas. Isso é muito importante, principalmente quando você tá progredindo no jogo. É o clássico do Genshin, que o Zhongli não é o suporte que mais te ajuda com dano, tem muito suporte melhor pra dano, mas ele vai te dar segurança e conforto pra você fazer qualquer conteúdo do jogo. O Luox é parecido. A questão é que o Luox muda bastante, uma vez que você já upou ele, e a sua cura já tá curando mais do que deveria. Muito provavelmente, a melhor build pro seu Luoxa vai ser sim, chance crítica, velocidade, dano imaginário, e recarga. Nada de ataque ou bônus de cura. Mas eu não recomendo que você faça isso, antes de ter pego nível 65 pelo menos, antes de sentir que ele já tá curando o suficiente pra você fechar 30 estrelas no Memórias do Caos, e que você já tenha maximizado os talentos dele, pra sua progressão no jogo, sobrevivência vai ser bem mais importante. Depois de garantir a sobrevivência, aí sim você pode botar a loira pra brigar. Conclusões. O Luoxa é um healer que é buildado como um DPS, que cura com ataque, que cura sozinho, sem gastar ponto de perícia. Sinceramente, é até estranho botar ele como um healer no seu time, porque na prática ele é bem mais que isso. Ele é um personagem que vai te curar sozinho, ele vai gerar ponto de skill pra você, e ele vai ajudar com dano se ele for bem buildado, além de tirar a buff dos inimigos, que aí você fica até meio que tipo, será que ele faz meio que o papel até de uma inexistência aqui? Com novos healers no jogo, talvez com o passar do tempo ele não seja mais tão vital assim. Mas agora, ele é tranquilamente o personagem mais completo do Star Rail, e dificilmente vai sair da sua equipe. Vale a pena demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembra de dar um like, manda esse vídeo pros coleguinhas que estão na dúvida se vão rodar ou não. Talvez assim, nesse final de patch, às vezes tá num rerun, eu não sei quando que você está vendo esse vídeo. Então manda esses vídeos pros coleguinhas, ou só tá aqui em qualquer grupo do Zap, só pra dar aquela força no canal, agradeço demais. Esse vídeo aqui faz parte da playlist de Star Rail, também temos o guia completo da Silver Wolf lá, deem uma olhadinha, que vai ajudar bastante a aprender como jogar com a personagem. Inclusive, eu vou botar no card aqui no final, uma live em que eu uso o Locha pra jogar Memórias do Caos, pra vocês entenderem direitinho como ele funciona, e como usar, como jogar com ele direitinho. Valeu por ter assistido até aqui, eu espero que o vídeo tenha ajudado. E um muito obrigado pra todos que apoiam o canal, em especial pra Zushi, Pukert, Marksen, Nozdo, Tiger, Deck, Aetim e Paradoxal. E esse foi o Gashahel, e como sempre, bons rolls e bom farm. Esse vídeo saiu cedo, né?